Pelo olhar de uma lente Eu me perdi Desfeitei a calma Cantei as pernas Cruzei os pés A cor de brasilica Me espelhou a cara Fiz amizade com o sol E apertei As mãos Expressão estranha Que agrada os que não me conhecem Mas me deixarei Em sintonia Que agrada os que não me conhecem Mas me deixarei Mas me deixarei Em sintonia Música Adorecendo Experiência Adorecendo Experiência Liberam em qualquer lugar Música Sou feliz E nem sou ator Para não pode parar 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 Música Amém.